Vamos dançar forró? Agora um pouco de samba com liberdade. Que estilo! A lambada também entra no salão. Viu só que mistura divertida de ritmos e que gente animada? Estamos num ensaio bem especial. A turma pé de valsa é exemplo de superação, como o filho da Jane, o Anderson. Ele nasceu com o cordão umbilical em volta do pescoço e comprometeu a oxigenação no cérebro. Então ele teve um comprometimento motor, foi leve, mas também mental. Na dança ele se encontra? Sim, na dança ele surpreende, porque ele foi aprendendo a própria coordenação, a desenvolver, a se soltar. Eu divirto, eu adoro dançar. Tá aprendendo muito? Tô. O pai da Gabriela faz coro. Como eu achei importante, eu trouxe ela pra cá e sinto que ela se sente feliz. E eu acompanho ela desde uns três anos, eu já acompanho a minha filha. Muito feliz. O projeto que abraçou estes alunos é o Dançando com a Vida. Aulas duas vezes por semana. Quem disse que a dança também não tem o poder de contornar muitas dificuldades da vida, hein? Não só contornar as dificuldades, mas sim buscar e mostrar as limitações que as pessoas têm em casa, que quando vai pra dança e fazer arte, descobre o prazer de ser feliz. Esse projeto existe há 15 anos, como é que ele é mantido hoje? Há 14 anos ele foi mantido por força de vontade e capacidade de estar trazendo essas pessoas pra cá. E há um ano nós temos os grandes apoiadores, que são os pais desses meninos que estão sempre aí nos ajudando, querendo que os filhos realmente sejam os grandes profissionais dentro da arte. Os alunos têm presença garantida no Festival de Dança de Uberlândia, dia 1º de dezembro. Muita coisa bonita o pessoal vai ver no palco. Não só coisas bonitas, mas coisas emocionantes, porque essas crianças, esses meninos, procuram mostrar que não são deficientes, e sim pessoas com eficiência. 40 alunos vão se apresentar. 20 coreografias. Pra isso, muita atenção às orientações do professor. Tem uma bailarina que vai emocionar muita gente. Fernanda Teixeira, 16 anos, se prepara com muito empenho para o solo dela. A música, tema do filme Frozen, da Disney, fala de liberdade. É assim que ela se sente na dança. Movimentos que trazem vida. Ah, mas ela vai dançar outra coreografia também, acompanhada pelo professor. A dupla ensaia afinada, está unida nos movimentos. Os dois passam arte e passam uma mensagem para o mundo. É sempre possível e preciso ir além. A Fernanda Teixeira tem 16 anos e já disse aqui pra gente que ela era apaixonada por dança, mas pra apresentação não tem muito tempo, né, Fernanda? Não, só tem um ano. Desde que comecei a dançar, fiquei mais feliz e é um privilégio ver as pessoas aplaudindo. Admirando, aplaudindo, curtindo o que você está fazendo. É porque tem que ter muita dedicação, né? Aham. Professor, essa aluna é dedicada e essa emoção toda que ela passa no palco vai com certeza contagiar as pessoas no festival. Com certeza. Essa dedicação e a força de vontade que ela está tendo pra descobrir cada parte do seu corpo, nos movimentos através da dança, mostra essa emoção pras pessoas. O que é descobrir esse corpo em movimento? é o que é o momento, né, que ela está tendo pra entender. A maior parte do seu corpo, né? É que o tempo, né? Que ela está tendo pra entender. Eu não posso parar se engrar. Eu não posso parar, né? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.